Há muito tempo, em uma floresta mágica, vivia a Cuca, uma bruxa com cara de jacaré e cabelos loiros. Ela era muito solitária e triste, pois como não dormia, passava a maior parte do tempo sozinha. Mas a Cuca era diferente do que muitos acreditam, pois ela não era má e não fazia mal às crianças. Certo dia, ela viu um grupo de crianças brincando na floresta e ficou muito feliz em ver tanta alegria. Mas ao se aproximar delas, as crianças ficaram assustadas e correram para longe. A Cuca não desistiu e resolveu se apresentar para as crianças, mostrando que ela era apenas uma bruxa solitária em busca de amigos. Depois de algumas conversas, as crianças começaram a se sentir à vontade com a Cuca e descobriram que ela era uma pessoa muito legal. Ela lhes ensinou muitas magias, brincadeiras e histórias maravilhosas. As crianças adoravam passar o tempo com ela, aprendendo muitas coisas novas e se divertindo bastante. Porém, a Cuca sabia que as crianças precisavam voltar para casa antes de seus pais ficarem preocupados. Ela sempre as devolvia antes do anoitecer, mas sempre voltava para brincar com elas em outro dia. E assim, a amizade entre a Cuca e as crianças crescia cada vez mais. A Cuca era muito querida pelas crianças e elas as consideravam como uma grande amiga e professora. E a Cuca estava muito feliz, pois finalmente encontrou amigos com quem ela podia compartilhar seus conhecimentos e se divertir. E assim, a Cuca se tornou uma figura lendária na floresta mágica, sendo lembrada como uma bruxa solitária, mas muito bondosa e amiga das crianças. Quem quer brincar com a Cuca? Olá, amiguinhos! Estão gostando das historinhas? Então deixe um like, se inscreva no canal, aperte o sininho para mais vídeos. Gratidão! Muita luz!